Bonitas e bonitos, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom gente, hoje eu tô aqui na casa da minha mãe e aí eu vou gravar uma receitinha bem legal pra vocês de bolo de pão de queijo, tá bom gente? É bem fácil de fazer, no liquidificador fica uma delícia e aí eu sei que vocês gostam muito de vídeo de receitas, então vem gravar, tá bom? Então ó, deixa o like, chegou agora, já se inscreve no canal e vem comigo! Antes de começar o vídeo, vou mostrar pra vocês o presente que minha mãe ganhou. Gente, ela tá tão feliz. Amei demais, Deus abençoe, viu Márcia? Amei, olha só que lindo, é um porta-pão. Eu vou tirar aqui pra mostrar pra elas. Eu puse esse negocinho aqui pra não arranhar, né? Eu comprei R$1,50 na loja do R$1,50. Aí coloca assim, ó, né? Aí não arranha, porque se ficar fazendo assim, eu tenho medo de arranhar. Ah é, né? Olha como é lindo. Gente, ela que faz, tá? Vou deixar os contatos aqui na descrição. Olha, vou dar uma voltinha nele. Tem de outras cores também, tá? Se você quiser colorido. Tem todas as cores, né Bíblia? É, olha só como o trabalho dela é perfeito. Que lindo, aí aqui ó. Tem mais presentinho, mais presentinho. Olha ela aí, gente. Olha aqui ó, Márcia. Olha a pose. Tá bonita. Oba! Sua encomenda chegou. Obrigada pela compra. Mas não foi compra, ela me deu de presente. Com amor para a rainha do orégano. Beijos, amo vocês. Que linda. Amei. Olha só. Essa talba aqui dela é um charme. Isso aqui é pra colocar no guardanapo. Chique. E essa talba, linda, maravilhosa. Olha como é grossa. Ó. Bonita, com o coração aqui. Amei. Mãe, será que se colocar ali em cima fica bonito pra decorar, não fica? Ah, não vai ver muito. É. Depois eu vejo. Lindo, né? É. Aí agora eu vou tirar aqui, porque eu vou colocar os pão que sobra, as bolachas, as formigas no guardanapo. Ah, gente. Lembrando pra vocês que a Márcia tem canal no YouTube, tá? O canal da Márcia é estilo do meu. Vai lá, gente. Dá uma força pra ela, tá bom? Pra ela atingir as horas do canal dela, pra poder monetizar, tá bom, gente? Conto com vocês. Comenta. Hashtag vim pela casinha da Sabrina. Vou deixar o link também da loja dela, tá? Porque ela vende pelo Mercado Livre. E o Instagram da Bonita também, pra vocês irem lá. Ficou linda aqui, ó. Combinou com esse porta-tempero, que também é de madeira. Amei. Perfeito. Brilhoso. Isso é tinta ou é vermelhinha? Eu acho que ela... É uma tintinha, mãe. Uma tinta que já... Tem gente que gosta dessa cozinha da madeira mesmo, tá, gente? Olha como é fundo. É, ó. Ó, cabe um monte de pão. Cabe tudo ali. Relaxa tudo. Agora a Bina vai fazer o bolo, que eu tô com vontade de comer esse bolo, que ela chegou aqui falando que viu um bolo top, que a Aliette compartilhou. Bolo de pão de queijo e eu quero. Partiu. Então, bonitas, pega aí o caderninho pra anotar a receita. Você vai precisar de 100 gramas de mussarela, 50 gramas de queijo parmesão ralado, uma colher de chá de sal, uma colher de sopa de fermento, 50 ml de óleo, 3 ovos, 200 ml de leite e 400 gramas de polvilho doce, tá? Esse daqui eu comprei lá na Casa do Norte. Então, gente, hoje, se vocês perceberem a imagem um pouco escura, é porque a gente tá gravando com o celular, tá? Como minha mãe falou pra vocês, minha tia compartilhou, né, a receita no Face. Aí a gente tava olhando o Face e ficou com vontade, né? Então eu tô gravando com o celular. Ó, aqui no liquidificador eu vou colocar o leite, 3 ovos, 50 ml de óleo, um pacotinho de queijo parmesão ralado, mas se você tiver queijo fresco, tá? Pode usar também. Então eu vou bater aqui. O sal, eita, e o polvilho, tá, gente? Ó, vou colocar tudo aqui. Eu tô usando polvilho doce, mas se quiser fazer com polvilho azedo, tá? Fica com a gente que faz com azedo, mas na receita lá dela tá com polvilho doce. Eu já respondi que eu acho que o polvilho doce ficou bom. Vou bater aqui. Agora eu vou colocar, ó, uma tampinha cheia de fermento, que equivale, né, uma colher de sopa. Vou bater mais um pouquinho aqui no liquidificador. Ó. Agora eu vou colocar aqui na forma. Minha mãe untou a forma com margarina, tá? E farinha de trigo. Ó, gente, coloquei a metade assim, tá vendo? Ó, aí agora que sabe o que eu vou fazer? Vou colocar a mussarela. É opcional, tá? Se não quiser, não precisa colocar, não. Mas fica uma delícia. Pode fazer um cafezinho quentinho da hora. Não é, Bina? É, fica top. Com delícia. Combina bolo de pão de queijo com café fresquinho. Fiz bolo de pão de queijo, café fresquinho, mas já tem até o título. Vou colocar o restante agora. Agora eu vou levar pra assar. Forno pré-aquecido, tá? 180 graus por 40 minutinhos. A água já começou a ferver. Aí eu vou fazer o café enquanto o bolo assa, né, Bina? Uhum. Vou colocar, quando a água ferve, eu coloco... Aço. Açúcar. Açaí. Açúcar. Açúcar. O que é isso? 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 Olha. O que é isso? 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 O que é isso?